O site TV Prime destaca Influencer ingere bebida alcoólica após realizar preenchimento E fica com o rosto deformado Coitada, confira essa história A influenciadora digital Morgan Pudlock Utilizou suas redes sociais para mostrar seu rosto Totalmente deformado Após ingerir bebida alcoólica Horas depois de realizar um procedimento estético De preenchimento labial A influencer desabafou em seu history do Instagram E disse que foi a pior coisa que fez em sua vida Pior coisa que fiz na vida A dor era ridícula Relatou Morgan A jovem disse que é contraindicado beber após realizar o procedimento E que por conta disso ela teve essa reação Em um vídeo publicado no TikTok A influencer mostrou como ficou o estado de seus lábios e aconselhou seus seguidores a seguirem as recomendações médicas quando realizar qualquer procedimento Ela ainda recomendou evitar o consumo de bebida alcoólica por alguns dias Segundo a influencer É necessário esperar pelo menos 24 horas Contudo Contudo ela acha melhor ficar mais tempo para evitar essas situações desagradáveis Nos comentários do vídeo Os seguidores ficaram assustados Com a deformação Com a deformação do rosto de Morgan Que ficou extremamente inchado O internauta O internauta até perguntou se ela havia bebido muito Porque ela estava com o rosto irreconhecível A influencer disse que praticamente não bebeu E que infelizmente acabou tendo uma inflamação muito severa Realmente impressionante O que é isso?